A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa regueira. Bancadão GD Sol. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área. Bancadão GD Sol, a número 1 do coração da massa reggae do Piauí está na área.